Bem-vinda, essa é minha vida na comunidade Cê sabe que é bem-vinda em todos os percos Lembrei daquele dia, eu te levei na laje Eu tava sonhando com o gosto do teu beijo Ai, ai, essa relação não tem bye-bye Se quer liberdade, então vai, vai Nós cantarolando, todos do lado, vivendo a vida Essa relação não tem bye-bye Se quer liberdade, então vai, vai Nós cantarolando, todos do lado, vivendo a vida Cê sabe que sempre é só ver, só ligar pra mim Eu vou tá te esperando, bolando o meu fininho No seu olhar eu me perco Na sua cama eu me deito Fica suave que eu já volto na cidade Eu vou te buscar, bebê, então joga pro preto Dois de tequila, desce no suar Essa nega sabe como curte a vibe Queimando o gelo, sentindo sua pele Colho vermelho, tua boca me segue Falta no espelho mais gostosa que a cara Tu vem por cima que eu te deixo mais leve Ei, manda cita, pode tocar fai Sabe me extinga, só passa o que não pare Aumenta a brisa, um jeito que solta o céu Nós dois é fixe, tu fica à vontade Cidade do milho, o que que aconteceu? Dá um barulho, tá lendo Nossa vibe bateu Cidade do milho, o que que aconteceu? Então calma, baby, desce Só pra você ver o que acontece Sabe que a noite promete Nós dois em uma serve, o resto esquece Você sabe o meu número Liga pra mim que eu te escuto É só você me chamar que eu vou Sabe que eu tô sempre ao teu dispor I can't see, eu sou, baby Sintone em slow, ay Diz o que cê quer, véi Ou me chama que eu vou I can't see, eu sou, baby Sintone em slow, ay Diz o que cê quer, véi Ou me chama que eu vou Bem-vinda, essa é minha vida na comunidade Você sabe que é bem-vinda em todos os becos Lembrei daquele dia, eu te levei na laje Eu tava sonhando com o gosto do teu beijo Ai, ai, essa relação não tem bye-bye Se quer liberdade, então vai, vai Nós cantarolando todos do lado, vivendo a vida Essa relação não tem bye-bye Se quer liberdade, então vai, vai Nós cantarolando todos do lado, vivendo a vida Nossa relação não tem bye-bye Se quer liberdade, então vai, vai Nós cantarolando todos do lado, vivendo a vida Nossa relação não tem bye-bye Se quer liberdade, então vai, vai Nós cantarolando todos do lado, vivendo a vida Lógica E aí Tira Tira Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.